Há apenas 18 anos, Cristiano Ronaldo é a maior contratação da época do Manchester United, o clube mais rico do mundo. O enviado especial da RTP a Manchester, Paulo José Martins, acompanhou todos os passos da nova vedeta do clube britânico. 12 milhões de euros é quanto o Sporting vai encaixar com a transferência de Cristiano Ronaldo para o Manchester United. Esta manhã, em Old Trafford, ninguém estava à espera que o agora ex-jogador do Sporting entrasse e fosse contratado tão rapidamente. Foi a maior contratação da época feita pela equipa de Sir Alex Ferguson. Cristiano Ronaldo chegou ao estádio Old Trafford, eram 11 da manhã, acompanhado do empresário Jorge Mendes para assinar o contrato com o clube inglês. Este foi uma coisa muito rápida, penso que uma das principais causas foi o jogo contra o Manchester, que tivemos em Alvalade, mas eles já vinham a seguir há muito tempo. Penso que foi uma coisa muito instantânea, não estava à espera e, como já disse, estou muito feliz. Aquele jogo foi a pensar na possibilidade de uma eventual transferência? Não, o que eu tinha na minha mente era jogar bem e dar o meu melhor, tentar ajudar o clube. Penso que foi o que fiz, eu e a equipa. Ganhamos, eu estive bem e penso que foi bom. O que é que um jogador tão jovem, ao entrar com tão grandes expectativas num clube tão grande como é o Manchester United, pensa nesta altura? Como já referi, é um grande orgulho ter apenas 18 anos e já integrar um loto de jogadores de elite. Sinto-me muito contente e espero corresponder da melhor maneira e que tudo me corra bem. O facto de teres a responsabilidade de, de alguma forma, vir tapar a saída do David Beckham, isso pode ser bom ou mau para o Cristiano Ronaldo? Não, penso que tapar o lugar do David Beckham, foi uma contratação que fizeram, estou a contar comigo, gostaram da minha maneira de jogar e espero ajudar o clube e fazer do melhor. Não quero pensar em estar no lugar de alguém, isso para mim não me diz nada. Eu simplesmente, como já referi anteriormente, quero dar o meu melhor e dar boas referências das pessoas que contaram comigo, que ficam orgulhosas de mim. Com apenas 18 anos, Cristiano Ronaldo é a maior contratação da época do Manchester United, o clube mais rico do mundo. Os adeptos não conhecem ainda muito bem o jogador. Há um ou outro que viu o jogo frente ao Sporting e tem já uma opinião bem formada. Ficam agradavelmente surpreendidos e estão à espera que Cristiano Ronaldo possa substituir David Beckham. Muito importante, com o David Beckham agora deixando, eu acho que ele poderia substituir ele como o right-winger para o United. Eu acho que é um bom jovem. Eu assisti-o no torneio do 17º ano este ano, e o que eu vejo é um bom jogador. Eles falam sobre o Koresma, mas eu acho que ele é um pouco melhor do que o Koresma. Cristiano Ronaldo regressa à Lisboa logo após a apresentação oficial. O jogador regressará depois a Manchester no próximo domingo, e na segunda-feira começará então os trabalhos como novo jogador, novo reforço do Manchester United. Pedro Cardoso e Paulo José Martins, RTP, em Manchester. O jogador regressa à Lisboa logo após a apresentação oficial.